Módulo 13, Lei de Destruição e Conservação. Hoje nós vamos estudar o roteiro 3, que trata de instinto e inteligência. Lembrando que esse material que nós utilizamos é o material da FEB, da Federação Espírita Brasileira. Nós já estamos no tomo 2, que é um módulo fundamental, que trata das bases da doutrina espírita. E hoje, em especial, nós vamos falar de instinto e inteligência. Quase que a gente traz toda a codificação aqui hoje, que vocês viram lá nas referências bibliográficas. Esse estudo de hoje é baseado na Gênesis, Céu e Inferno, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Camilo Flamelion, Chico Xavier. A turma está toda aí. Toda aí. Essas referências são importantes, porque quem quiser aprofundar nesses estudos, pode buscar depois esses textos, porque muitas vezes, por não termos muito hábito de estudar essas questões doutrinárias, às vezes fica um pouco árido esses estudos, mas vamos colocar na conta do expositor que não foi bem. Vamos procurar buscar isso e entender isso melhor. É importante a gente entender esses conceitos, porque são conceitos que, ao longo das nossas experiências, das nossas vivências, à medida que vamos nos aprofundando, que vamos nos interagindo melhor com o plano espiritual, esses conceitos são extremamente importantes para explicarmos situações que, antes, entregávamos para o desconhecido, para os fenômenos. E, dentro da doutrina espírita, fica muito mais tranquilo compreender certas situações quando conhecemos o que a espiritualidade traz para nós. Então, ainda que não fique muito claro, o convite é que a gente não desista nunca e continue aí os estudos com as obras doutrinárias, as obras principais. O estudo de hoje começa com Allan Kardec trazendo para nós a proposta de compreendermos o que é o instinto, o que é o instinto de conservação e o que é a inteligência. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, para a gente compreender instinto, instinto de conservação e inteligência, isso são conceitos que precisam que a gente retorne lá para a evolução. É preciso que a gente entenda a evolução. Mas evolução, o que é a evolução? Nós, espíritas, temos a evolução como um dos princípios básicos da nossa doutrina, porque somos seres em constante evolução, o tempo todo. Nós não aceitamos aquela ideia de que vamos voltar em uma condição pior do que a que deixamos o planeta. Se voltarmos piores, é porque não melhoramos. A gente tem que botar isso muito seriamente em nossas cabeças. Porque, às vezes, nós falamos assim, nossa, eu já fui melhor. Não, você nunca foi melhor. Você, às vezes, vestiu uma máscara, vestiu um personagem, se fez externamente melhor, aparentemente melhor. Mas, na essência, você continuava exatamente igual. Então, às vezes, nós paramos a nossa evolução, mas nós não retornamos a estágios anteriores. Então, isso é alguma coisa que, para nós, espíritas, não há discussão com relação a isso. E aí, o nosso convite é, quando nos propomos a nos conhecer, é exatamente porque, a partir do autoconhecimento, eu posso estabelecer metas para melhorar, para seguir em frente. Porque o primeiro problema, o primeiro momento é o reconhecimento do problema. Então, se eu não sei que eu tenho determinada dificuldade, eu não vou implementar nenhum sacrifício, nenhum esforço para modificar meu comportamento. Então, a primeira coisa que a gente precisa, e isso em todas as áreas da nossa vida, é identificar as nossas dificuldades, as nossas fragilidades. Humberto de Campos fala muito sobre isso no livro dele. Fragilidades. Erramos muito mais porque somos frágeis do que porque somos ruins, porque somos negativos, porque somos inferiores. Claro que, à medida que formos evoluindo, nós também nos fortaleceremos. Mas, até lá, a nossa fragilidade, ela acaba por determinar muito dos nossos comportamentos. Então, para a gente pensar instinto, conservação, instinto de conservação e inteligência, é preciso que a gente tenha muito claro para nós o processo da evolução, a importância da evolução para os espíritos. O que nós estamos fazendo aqui hoje? O que nós estamos fazendo nessa presente encarnação? O que fizemos em encarnações anteriores? O que fazemos é busca constante da nossa melhoria íntima. Cada um de nós, na nossa intimidade, vamos melhorando um pouquinho. E é aquele esforço do beijar-flor, não é? Aquela gotinha ali, que às vezes a gente não dá valor. Mas é aquela corrente que vai contaminando. É porque o bem também contamina, viu, gente? Às vezes o mal é mais audacioso. Mas o bem também contamina. Então, quando nos propomos a fazer, a trabalhar em prol de alguma coisa, aos poucos nós contaminamos positivamente aqueles que estão em nosso entorno. E isso acaba trazendo para nós uma melhoria que, num primeiro momento, ela tem um fator muito positivo para o espírito. Então, para te fazer o bem, buscar o bem, é um ponto inteligente, porque ele auxilia, em primeiro lugar, o espírito. Que sou eu, que são vocês, que somos todos nós na nossa individualidade. Então, o primeiro beneficiário, o primeiro beneficiado, quando a gente promove o bem, somos nós mesmos. Em seguida, nós fazemos aí, temos a oportunidade de interagir com o outro e achamos que estamos ajudando o outro. Mas, na verdade, nós estamos nos ajudando. Então, dentro dessa proposta aí de evolução, nós temos a seguinte informação. Que, para o espiritismo, a evolução biológica e espiritual representa um processo natural e contínuo, decorrente da lei de progresso. Então, a lei de progresso não permite que a gente retorne a estágios anteriores. Então, não adianta desejar que alguém vá nascer um inseto na próxima encarnação, que virá uma pedra, um vegetal, porque a gente já sabe que são estágios que já passamos por eles. Então, certamente, viremos em outras formas, mas humanas. Então, às vezes, a gente fica... Não é a proposta da doutrina espírita. A gente respeita aquelas religiões, as religiões e as doutrinas que compreendem essa possibilidade. Mas, para nós, espíritas, os seres evoluem e eles não retornam a estágios anteriores. Isso quem nos orienta é a lei de progresso com a qual estamos convivendo o tempo todo. Lá na Revista Espírita, de 1868, Allan Kardec diz o seguinte. Ele diz o seguinte. Que a ciência divulga atualmente a escala dos seres. E que essa escala dos seres é contínua. Que, antes de ser o que somos, passamos por todos os graus desta escala. Que estão abaixo de nós. E continuaremos a subir os que estão acima. Antes que o nosso cérebro fosse réptil, foi peixe. E foi peixe antes de ser mamífero. Aí tem gente que vai ficar doida, mas não fiquem não, viu? Vocês vão lembrar que vocês já foram bichinhos, vocês já foram insetos, e uma coisinha bem minúscula. Mas lembrem que hoje nós somos... Nós temos outra forma, nós estamos em outro momento evolutivo. Ele diz o seguinte. Que hoje é um fato cientificamente demonstrado que a vida orgânica nem sempre existiu na Terra. E que aí teve um começo. A geologia permite seguir o seu desenvolvimento gradual. Os primeiros seres do reino vegetal e do reino animal que então apareceram se devem ter formado sem procriação. E pertencer às classes inferiores, como constatam as observações geológicas. À medida que os elementos dispersos se reuniram, as primeiras combinações formaram corpos exclusivamente inorgânicos, isto é, pedra, água, mineral de toda sorte. E aí vocês vão ficar tristes, mas nós já fomos... Então, quer dizer que eu já fui pedra, já fui água, já fui mineral, e fui vegetal, e passei por... A evolução, conforme estudada, até cientificamente, e pela doutrina espírita, nos leva a entender que sim. Ele vai lembrar que a ciência não aceita a ideia do fluido vital como o espiritismo pensa ele. Vocês vão lembrar... Lembram do fluido vital? Aquela piscina gigantesca na qual estamos todos imersos. O fluido vital são todos os elementos da natureza, são todos os elementos conhecidos e ainda desconhecidos por nós. É tudo aquilo que nos forma, é tudo aquilo que conduz as nossas energias, é tudo aquilo que nos fortalece e nos enfraquece. Então, o fluido vital, ele para nós espíritas, ele é extremamente importante, porque ele está diretamente vinculado à evolução do planeta. Quanto mais evoluídos seres, mais se utilizados os fluidos vitais. Quanto mais se utilizados os fluidos vitais, menos sofrimento os espíritos que nele habitam terão. E a gente já sabe que nos mundos mais evoluídos, as doenças não fazem parte desses mundos, como aqui elas nos atormentam tanto. Os desencarnes não são tão comuns. A gente não vai precisar ficar pintando cabelo. As rugas são menos acentuadas. Olha como é que as meninas gostaram da ideia. Mas isso se dá à medida que o planeta evolui. Que os seres que estão envolvidos nele evoluem. E a evolução, para nós, ela também se dá no campo da tecnologia, da inteligência, mas ela se dá principalmente no campo moral. É preciso que a gente se perceba como espíritos, integrantes do mundo, do planeta, espíritos que vão interferir e que podem interferir positivamente, mas também podem interferir negativamente. Está todo mundo pensando, não é? Não precisar fazer botox, não é? Estão vendo isso. Mas vamos primeiro, vamos primeiro por etapas. Vocês viram aqui Allan Kardec falando, olha, a gente primeiro tem que trilhar todas as etapas, todos os degraus da evolução. Então, até chegarmos lá, nós ainda vamos penar um pouquinho com o cabelo branco e com a ruga, viu? Não tem jeito. Depois a gente vai para frente. Existem também duas concordâncias entre o espiritismo e a ciência, especialmente no que diz respeito à biodiversidade dos seres existentes no planeta. Allan Kardec nos esclarece dessa forma. Os seres não procriados formam, pois, o primeiro escalão dos seres orgânicos. Quanto às espécies que se propagam por procriação, uma opinião não é nova. É que os primeiros tipos de cada espécie são o produto de uma modificação da espécie imediatamente inferior. Então, aqui não está dizendo novidade nenhuma. À medida que vamos evoluindo, que vamos vivendo, nós vamos nos tornando seres até fisicamente diferenciados. Claro que isso não se dá em uma geração, em um século, talvez em um milênio a gente não perceba isso. Mas, se compararmos, por exemplo, os homens primitivos com os homens atuais, nós vamos ver que já estamos bem diferenciados. E é um pouco dentro dessa evolução aí que o codificador vai chamar a nossa atenção. Esse estudo é muito importante que a gente estude lá na Gênesis, viu, gente? É importante que volte a Gênesis. É importante que estudem O Céu e o Inferno, que é um livro pouco conhecido pelos espíritas. Espírita gosta muito de livros dos espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. E não estuda o resto. A Revista Espírita traz matérias fabulosas. Allan Kardec não só escreveu os livros da codificação. Ele também escrevia na Revista Espírita, que teve várias publicações. E é importante que nós, espíritas, tenhamos acesso a essas leituras, é que nos interessemos por elas. Porque não dá para falar tudo de uma vez. A gente fica até ansioso para poder fazer isso, mas não é possível. Bom, resumidamente, segundo Allan Kardec, foi assim que, em certo momento da caminhada evolutiva, surgiram um instinto, o instinto de conservação e a inteligência nos seres vivos do planeta. Então, à medida que fomos evoluindo, surgiram aí esses dois elementos que são o nosso tema hoje. À medida que os seres iam passando pelos vários degraus evolutivos, a inteligência, primeiro o instinto, depois o instinto de conservação, posteriormente a inteligência, foram também surgindo e sendo aprimorados. É nessa encruzilhada evolutiva que percebemos as grandes divergências existentes entre a ciência, que considera a evolução como um processo de natureza exclusivamente biológico ou física, e o espiritismo, que ensina que a evolução ocorre nos dois planos da vida, no espiritual e no físico, resultante do princípio inteligente. Isso está nos nossos livros, nossa doutrina, porque nós não entendemos que evoluímos somente no plano físico ou exclusivamente biologicamente. Nós também evoluímos quando não estamos encarnados, evoluímos moralmente. Isso, para nós, é extremamente importante. É algo que não discutimos muito. André Luiz, ele, no seu livro Entre Dois Mundos, vamos só conferir se é isso mesmo, André Luiz, no livro Mundo Maior, entre o céu, e no livro também Entre o Céu e a Terra, que são os livros que foram utilizados do André Luiz, ele vai dizer o seguinte, que o princípio inteligente afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta, copiou-se o material de formas representativas. Se a gente fechar o olho e soltar um pouquinho a imaginação, a gente vai ver esse processo acontecendo. Nós saímos das águas, nós ainda na lama, se fortificando, se alterando, entrando por terra firme. Mais ou menos assim, dá uma ideia, até meio Disney, aqueles desenhos bem didáticos mesmo. Ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou de simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram entre nós. Então, só para a gente sentir gradação dessa nossa evolução, nós saímos de um simples impulso para uma irritabilidade, da irritabilidade para uma sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. E nesses inúmeros processos que se deram por milênios, é que nós chegamos ao que somos hoje. E o quanto ainda temos que subir é o quanto que ainda temos que caminhar. Enfim, instinto, segundo a doutrina espírita, é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários. Eu acho que não é só a doutrina espírita que vai pensar nesse conceito, assim, não. Mas, enfim, nós estamos falando aqui da doutrina espírita. O instinto é aquela força que faz com que os seres tenham atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação. O instinto, então, ele tem esse apelo à conservação. Nós, muitas vezes, agimos instintivamente e, em muitos momentos da nossa evolução, o único instinto que nos conduziu, que nos manteve, foi o instinto de conservação. Até por sermos seres gregários, nós sabemos que somos assim por nosso instinto de conservação. Sozinhos, dificilmente sobreviveríamos. Juntos, nós conseguimos sobreviver. Então, esse instinto aí que ainda é tão forte em todos nós. Nos atos instintivos, não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e a terra em busca de nutrientes. Que a flor abre e fecha alternativamente, conforme lhe faz necessário. Que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio ou se lhes agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes convém ou prejudica. que buscam conforme a estação o clima propício, que constroem sem aviso prévio, com mais ou menos arte, segundo a espécie, os seus leitos e abrigos para os seus filhotes, armadilhas para apanhar presas, para que eles possam se nutrir. que manejam habilidosamente as armas ofensivas e defensivas de que são providos. Que os sexos se aproximam, que a mãe coloca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, só no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. Aí vai lembrar da criança lá nos seus primeiros movimentos, e aí pode ser que alguns não gostem muito disso, mas, enfim, é que a criança nos seus primeiros movimentos, mas só nos primeiros movimentos, é que toma o alimento, que grita para exprimir suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. Segundo Allan Kardec, nesses primeiros momentos da nossa vida humana, nós somos prioritariamente movidos pelos nossos instintos. É instinto de sobrevivência. Então, os instintos, eles estão com os seres para conservá-los. É o instinto que faz com que, de vez em quando, as árvores, as flores tomem caminho diferente, em busca da luz, elas entortam. Tem umas experiências que a gente faz na escolinha lá com os feijãozinhos, não tem? Tem umas coisas que a gente ensina os meninos fazerem. Tem um tempo já, mas eu acho que, não sei se eles estão fazendo experiências com feijão ou se eles estão comprando pronto, a gente não sabe. Modernidade muda tudo, mas, enfim. As inúmeras e repetitivas experiências vivenciadas pelo princípio inteligente em sua longa ascensão na escala evolutiva, ocorrida nos dois planos da vida, favorecem a aquisição de automatismos biológicos necessários à expressão do instinto e da inteligência. Esses automatismos manifestam-se de forma precisa no momento apropriado. É assim que o bebê apresenta, desde o nascimento, inúmeros reflexos dos instintivos, como a sucção, o batimento de pálpebras, o movimento rítmico e coordenado dos membros inferiores e superiores, o choro e etc. Então, instinto é inato, instinto vem conosco, instinto é originário. Ele está lá, está aqui. Atua a revelia da instrução, inexperiente e invariavelmente, e não realiza progresso algum. É em tudo a antítese da inteligência. Tanto mais notáveis são os fenômenos do instinto, quanto mais se afirmam inteiramente involuntários. Instinto, então, é aquela, é ainda em nós, seres, porque ainda somos, temos ainda instintos fortes em nós. É aquilo que nos faz, às vezes, mover, sem que a gente tenha nenhum tipo de pensamento racional. A gente age porque naquele momento, diante daquela circunstância, muitas vezes inusitada, muitas vezes inesperada, a única reação possível e a única reação que fomos capazes de externar foi, às vezes, uma reação instintiva que pode, muitas vezes, não representar a nossa inteligência. Mas, ele faz parte de todos nós e o instinto de conservação é, para nós, uma lei da natureza. Por quê? Porque é a partir do instinto de conservação que as espécies se preservam, se conservam. E é a partir da conservação que nós conseguimos nos perpetuar. Imagine se a gente não tivesse um teto para aguentar aí os trovões da noite, as chuvas, não é assim? muitos de nós não teríamos resistido se não criássemos aí uma série de situações para nos proteger. Por que eu me protejo da chuva? Porque a chuva vai me gerar um mal-estar físico que eu não quero ficar com ele. Por que eu me protejo de outro? Por que eu alimento? Porque a fome gera um mal-estar. Então, a gente busca, a partir dessas situações assim, bem materializadas, nós buscamos a satisfação dessas necessidades exatamente porque temos que nos perpetuar como espécie. Assim como o peixe sobe o rio na piracema, ainda que contra a correnteza e sobe porque ele sabe que tem que subir. O que faz ele subir? É o instinto. Assim como a planta busca o sol, assim como a raiz busca a água no solo. Então, são esses instintos que também estão presentes em nossos atos, muitos dos nossos atos. E é aí que a gente precisa tomar cuidado. É assim? A gente precisa tomar cuidado com os nossos instintos. Enfim. O instinto de conservação existe nos animais e na espécie humana, porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos designos da providência. Por isso foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, eles o sentem instintivamente sem disso se aperceberem. Nas fases primárias, o instinto de conservação apresenta uma característica peculiar, o temor da morte. E essa fase, eu estava lendo quando eu estava lendo as obras para trazer o estudo, é interessante porque, assim, num primeiro momento, e quanto menos esclarecimento a gente tem, a gente tem a morte como uma coisa horrorosa, como uma... E até criamos muitas alegorias para representar a morte, porque a morte para nós é algo... é temor, é apavorante. E a gente tenta, dentro da doutrina espírita, compreender um pouquinho melhor, mas isso não significa que a gente compreende não, viu, gente? Porque a espírita, quando desencarna parente, é uma festa. Estuda, estuda, estuda a doutrina, sabe que vai transpor ali a matéria que vai estar no plano espiritual, mas na hora que perde o parente, que perde alguém muito querido, não é assim? A primeira coisa que a gente grita é por que que foi lá em casa? Por que que não foi na casa do vizinho? Porque a morte para nós ainda é uma dificuldade muito grande. Assim como o distanciamento das pessoas que gostamos, das pessoas que amamos, isso se dá muito pela nossa evolução espiritual. Ainda somos muito apegados. A gente tem mãe que não deixa os filhos nem namorar. Imagina se vai deixar os filhos morrer. Tem mãe que está criando filho para ela. O filho namora, arranja uma moça até mais ou menos, mas a moça ganha tantos adjetivos que o filho até desiste. Não é assim mesmo que a gente vê por aí? Então, imagina, se a gente tem dificuldade de desapegar, a gente passa por uma crise financeira, tem que vender algum bem para se desfazer, de alguma dívida. Olha quanto é difícil o sofrimento. Meu Deus! E a gente fala assim, com uma propriedade tão grande, trabalhei minha vida inteira e agora vou perder tudo. É assim? O filho lá, a gente gosta muito do filho. Criei com tanto amor, agora eu entrego para essa aí. São os nossos apegos ainda, somos muito apegados, porque não sentimos donos. E a doutrina espírita, ela até tenta nos auxiliar, mas nós precisamos, nós precisamos em contrapartida favorecer esse esclarecimento, porque não adianta eu saber estudar e conhecer os planos espirituais, conhecer a lei do desapego, olha que coisa bacana. A gente tem que combater algumas coisas na vida da gente, ignorância tem que combater, como é que eu combato a ignorância? Com sabedoria, com estudo, eu tenho que combater o ódio, como é que eu combato o ódio? Com amor, não é assim? Com amor, com exercício de caridade, às vezes a gente não ama no primeiro momento, não, mas o exercício de doação, o exercício da caridade nos leva, vai nos levar a um sentimento maior. E o desapego, então a hora que o filho estiver saindo para namorar, manda ele ir com Deus. E abençoa a menina também, coitada, porque ela não tem nada a ver com a gente ser desapegado, abençoe os dois, porque a gente tem que desapegar. E às vezes eles vão para os braços das namoradas, mas às vezes eles vão para o plano espiritual, que aí ninguém aceita. Fica ruim, não fica? Fica ruim, é pesado. Mas é a lei. Nós estamos aqui para experimentar o desapego. volto a repetir, os espíritas até leem bastante sobre isso, mas isso não significa que eles entendam isso e vivenciem isso, não, e muito menos que aceitem. Porque estamos ainda em processo de aprendizado, é por isso que a gente tem necessidade de encontrar, de ter aí um grupo. Vocês já viram uma coisa mais gostosa, você chega para o outro e fala assim, reza por mim, ore por mim, dê um passe. Por que eu sou assim? Se eu fosse como Jesus me ensinou, eu não precisaria, não é isso? Porque se eu sou um templo divino, eu não preciso que o outro me dê um passe, eu mesmo posso me dar um passe. Mas é que nós ainda não temos essa capacidade, essa evolução. Vamos chegar lá. Vamos chegar no momento em que ao invés de dar passe, de pedir passe, a gente vai sair distribuindo passes. por lei, pela própria lei da causa e efeito, quando doamos, recebemos. E às vezes a gente nem sabe o que está recebendo. Às vezes a gente nem, como diz lá na roça, nem põe fé que está recebendo e está recebendo mais do que qualquer outro. Então, essas questões são bastante interessantes para a gente poder pensar as nossas fases e por que temos tanto medo da morte, foi o que fez o desvio da nossa conversa, mas que na verdade não desvia, vai chegar um tempo em que vamos tratar a morte com mais tranquilidade. E hoje, vocês vão falar de mortos que falam a terra. Eu não vou estar aqui para ver o que o Carlos Alberto vai falar, mas eu imagino que vai ampliar um pouco mais essa nossa reflexão, essa nossa possibilidade de se pensar que as coisas não terminam. mas elas tomam uma nova forma. A lei de destruição que a gente estuda na doutrina espírita é a lei que não vem para destruir, ela vem para transformar. É necessário e às vezes nós precisamos destruir, porque nós temos tantas coisas que precisam ser destruídas, tantos hábitos arraigados, tantos complexos de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, não vai nada. Doutrina espírita vem para quebrar isso. eu nasci assim e quero morrer muito melhor. Quero desencarnar, quando eu desencarnar eu quero estar muito melhor do que eu estava quando eu nasci. A minha família é assim, só age dessa forma, está na hora da sua família quebrar o ciclo. Está na hora de modificar o circuito e alguém romper esse ciclo para que os outros possam perceber o quanto romper contradições que não nos levam a lugar nenhum são importantes para a nossa evolução. Então, aqui, Allan Kardec está lembrando que o nosso, nas fases primárias, o nosso instinto de conservação, ele vem muito em razão do nosso medo da morte, o temor da morte. O temor da morte no homem decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Então, é mais ou menos o que acabamos de dizer. Por que tememos tanto? Porque, às vezes, até conhecemos, mas não compreendemos, não vivenciamos a existência futura como uma realidade para nós. Nós temos assim, estamos aqui, a nossa realidade material é essa, o que está do outro lado deixa lá para aquele povo que mexe com aqueles negócios. E aí, aquele povo que mexe com aqueles negócios só mexe quando eles estão lá, naqueles horários que eles pré-determinam. Quando, na verdade, a nossa integração com o plano espiritual é constante. Constantemente, nós estamos aí interagindo com o plano espiritual, constantemente, nós estamos sendo convidados a rever conceitos, a refazer nossas rotinas, repensar nossas rotinas. outra característica importante do instinto de conservação diz respeito ao atendimento das necessidades fisiológicas. Nos seres inferiores da criação, naqueles a quem ainda falta o senso moral, em os quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Então, à medida que o ser vai evoluindo, outras necessidades vão surgindo. À medida que formos evoluindo, nós vamos descobrir que nós podemos desapegar. E não é só do desapego da propaganda, não. É uma coisa melhor para nós. É um desapego mesmo em todos os campos. Porque nós temos a certeza que estamos seguindo e que vamos continuar seguindo com todos aqueles nossos companheiros de jornada e que aqueles que porventura forem na nossa frente ou se formos à frente deles, é que isso não significa uma separação. É importante que a gente pense assim. E para que isso se torne algo inato, nós precisamos ainda repetir isso muito. Porque o mundo de prova e expiação é um mundo essencialmente voltado para a matéria. E a nossa luta constante é vencermos esses apegos da matéria. Então, a outra característica que vai trazer é a questão da necessidade da satisfação material. O temor da morte e o suprimento das necessidades fisiológicas representam, portanto, um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os videntes. No espírito atrasado a vida material prevalece sobre a vida espiritual. Apegando-se às aparências o homem não distingue a vida além do corpo. Esteja embora na alma a vida real. Aniquilado aquele, tudo que se afigura perdido, desesperador. Uma linguagem meio trocada, porque é uma linguagem assim de vez em quando. A gente precisa dar umas adaptadas nesse português que não está correto, mas está fora dos nossos padrões de raciocínio. O que ele está dizendo é exatamente o que a gente está falando aqui. À medida que o ser vai evoluindo, as nossas vibrações, os nossos apegos à matéria, eles também vão se deslocando, as nossas prioridades vão se transformando e a gente vai percebendo que outros valores são também importantes. Com relação à inteligência, a inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados de acordo com a oportunidade e a circunstância. Inteligência é o atributo essencial do espírito. Isso é alguma coisa assim que a doutrina sempre traz, mas não é só a doutrina, qualquer um. A gente sempre está falando sobre isso, a importância de pensarmos, a importância de raciocinarmos, de conduzirmos, de sermos nós, espíritos inteligentes, para conduzir a nossa evolução. E não deixar cargo do outro, porque quando nós entregamos para o outro, nós corremos o risco do outro fazer escolhas que não vão ser as escolhas que gostaríamos. Então, é preciso que a gente assuma aí esse papel de espíritos inteligentes. Os espíritos orientadores, eles dizem a Allan Kardec o seguinte, que a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que eles dão com o pensamento a vontade de atuar. A consciência de que existem e de que constituem uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. E aí ele vai lembrar que existe uma diferença entre a inteligência dos animais e a inteligência humana. que os animais só possuem inteligência da vida material, que no homem a inteligência proporciona a vida moral. O ser humano é animal dotado de razão ou inteligência, possui faculdade de conhecer, compreender e aprender. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia, seja, porém, qual for o grau que tenha alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Nos bons espíritos, há predominância da inteligência sobre a matéria. E ele vai lembrar que além da inteligência, os bons espíritos, os espíritos superiores, também trazem consigo a sabedoria e a bondade. Porque a inteligência também destituída da evolução moral, destituída da sabedoria e da bondade, ela pode ser utilizada como instrumento de destruição abusiva, que foi um tema que nós estudamos há algumas semanas, não foi? Quando falávamos, porque a gente fala na destruição necessária, que é necessária a lei, a lei para evolução, porque é preciso que se destrua para que se transforme em determinadas situações. Mas quando também destruímos de forma abusiva, nós estamos aí contribuindo para uma desarmonia em nosso sistema. Nos espíritos puros, não há influência da matéria sobre eles, eles possuem superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos de outras ordens. Instinto é guia seguro, inteligência pelo simples fato de ser livre está por vezes sujeita a errar. Está vendo? Então, a gente, como seres inteligentes, não vamos nos punir também, não. De vez em quando a gente erra ou de vez em sempre. Errar? Erramos porque tentamos acertar. Quantas vezes a gente faz alguma coisa? Nossa! Não foi essa a intenção. Mas naquele momento foi aquilo que a sua inteligência vislumbrou como o melhor. O melhor caminho. E aí a gente precisa também começar a se aceitar um pouquinho mais como ser de erros e acertos. Então, o instinto, ele é guia seguro, porque ele é sempre bom. Pode, a cabo, de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece pela predominância da inteligência. Então, à medida que vamos nos tornando seres inteligentes, os instintos vão se tornando enfraquecidos, porque eles vão perdendo aí o sentido da sua existência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançados e corrompidos, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimento. De novo, a gradação. Instinto, sensação, sentimento. O instinto e a inteligência pouco a pouco se transformam em conhecimento e responsabilidade. E semelhante renovação outorga ao ser mais avançado equipamentos de manifestação. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Então, não fiquemos tristes se ainda a nossa inteligência nos faz falhar tanto. O que, em resumo da ópera, se a gente fosse pensar em tudo isso, o que precisa ficar para nós é exatamente essa certeza de que muitas experiências virão, muitas oportunidades virão, a caminhada é longa, mas ela está aí para todos nós. E que a gente possa seguir firmes aí, seguros, porque a única certeza que a gente tem é que a gente está orientado por um ser maior, por uma inteligência suprema, que é Deus, que governa o planeta, que governa todas as nossas atitudes, as nossas formas e o nosso agir. E que a gente possa estar aí na semana que vem para mais um estudo sobre a lei de conservação e a lei de destruição. Que Jesus abençoe cada um de nós, todos tenham retorno tranquilo para os lares. Boa noite a todos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.